Dia 1º de abril é ponto facultativo nas repartições públicas, viu gente? Amanhã não tem expediente nas repartições públicas, porque é ponto facultativo tanto no município quanto no estado. Quem tem as informações pra gente agora direto da capital é o Gerson Vassouvi. De acordo com o governo de Mato Grosso do Sul, a próxima quinta-feira, dia 1º de abril, dia em que antecede a sexta-feira santa, será ponto facultativo em todo o estado para órgãos e entidades do Poder Executivo. O decreto do ponto facultativo está de acordo com lei que insere a data do Trí do Pascal, quando se realizam as últimas celebrações da Semana Santa. O Trí do Pascal tem início na quinta-feira à noite e se encerra no domingo de Páscoa. A exceção são para as unidades e serviços consideradas essenciais e que por sua natureza não possam ser paralisadas e nem interrompidas.